Hellblade 2 é o maior lançamento do mês de maio, um dos principais títulos do Xbox esse ano, eu joguei e eu quero falar aqui um pouquinho pra vocês sobre esse jogo, se ele decepciona, se ele é bom, essa review aqui ia sair ontem, mas nós tivemos Elder Ring dando uma obscurecida no jogo, o que eu tive que cobrir com o conteúdo de Elder Ring, porque né, prioridades minhas, pelo menos, é um jogo que eu gosto mais, é um jogo que o público do canal gosta muito, e eu acabei tendo que deixar o Hellblade pra depois. Mas assim, vou falar da minha experiência do jogo, que eu achei bem legal, tem alguns adentos aqui e ali, mas eu vou falar aqui sobre o Hellblade 2 aí, então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Hellblade 2 ali é a continuação da história da Senua, né, agora aqui numa ilha viking da Islândia, ela precisa salvar as pessoas ali em meio a batalha que está acontecendo, né, em meio a muitos mitos aqui. Como é um jogo curto, eu não vou contar muito da história, mas eu posso falar que a história é bacana, tá? E lembrando, eu joguei o Hellblade 1 há muito tempo atrás, eu não revisitei o jogo pra jogar o segundo game, então tem alguns detalhes do primeiro que eu posso esquecer se eu precisar fazer alguma comparação, então me perdoem, tá? Mas a gente começa com um jogo muito frenético já, parecia que eu estava fazendo um cardio sem estar fazendo cardio, ele começa muito frenético, mas isso contrasta um pouco com o resto dele, que ele não é tão frenético assim. Apenas em alguns momentos, ele é dividido com o resto do tempo em momentos um tanto walking simulator e também com narração. Não que isso seja um ponto ruim, mas a gente vai comentar melhor sobre isso, tá? E o jogo, a gente controla a Senua, um jogo em terceira pessoa, e a primeira coisa que eu vou falar aqui, né, que eu acho que é importante a gente falar, são os gráficos desse jogo. O gráfico desse jogo é lindo, esse jogo é muito bonito, é a prioridade dele basicamente ter gráficos, expressões faciais bonitas, né, são vários momentos que eu me vi abrindo modo foto pra capturar o rosto da Senua, momentos faciais, momentos dos gráficos, porque tá muito bonito, né? Você passa por vários cenários e você sempre tá andando meio que olhando esse cenário. Como eu falei, ele tem uma vibezinha em alguns momentos de um walk simulator, então isso combina com os belos gráficos de você ficar andando e olhando os cenários, né? Então assim, não dá pra colocar defeito nos gráficos desse game, ele roda relativamente bem, rodou ali, eu tenho uma 3060, né, coloquei tudo no máximo, ele rodou ali na média dos 40 e poucos FPS, no início ele tava rodando pior, depois eu fui lá e atualizei meus drives e fico rodando aí com o DLSS 40 e poucos FPS ali no alto, né? Então assim, muito bonito o jogo e pro meu computador que não tem uma placa tão braba, eu achei que ele rodou bem pelos gráficos que ele tem, né? Então eu achei que inclusive ele tá com uma otimização muito interessante. E juntando com isso, o áudio desse jogo, ele é fenomenal, tá? É muito legal, ele é binaural, parece que você tá vendo um ASMR jogável aqui no negócio. Então a cena vai falando as vozes da cabeça dela, né, e cada lado vai saindo do seu fone, né, se você tiver um fone ali de, né, que você consiga ouvir dos dois lados separados, né, ele vai soltando o áudio de cada lado ali, fica muito legal, só acho que dava sim pra dublar esse jogo, tá? Por mais que seja, ah, é binaural, áudio, né, porque cada hora você ouve... Mano, não dava pra dublar isso aqui em outras línguas, não ficar só no inglês, né? Eu acho que poderiam fazer esse esforço aí, né, não ficaria nada demais, não é um jogo gigante, não tem uma quantidade absurda de áudio, tem muito jogo que deve ter 15 vezes mais conteúdo de áudio e é dublado, eu acho que eles poderiam ter dublado, por mais que seja um áudio binaural e tal, né, ela cochichando ali, eu acho que a gente tem sim dubladores muito competentes pra fazer isso em português do Brasil, tá? Mas o áudio, ele é fenomenal desse jogo e faz parte da experiência total, porque o tempo todo você tá ouvindo coisas, tá? E isso casa com a gameplay dele. Vamos falar da gameplay. Primeiro a gente tem o combate, o combate é muito semelhante com o primeiro jogo, no geral Hellblade 2 ele é muito parecido com o primeiro, ele tem poucas diferenças ali. E o combate é aquele combate que, assim, parece que você tá num filme, as sequências de ação, as trocas de inimigo, de um inimigo pro outro no combate, ele é muito cinematizado, assim, parece que tá numa cena de ação de filme mesmo, mas você tá jogando, você tá controlando. O primeiro fazia isso, esse aqui faz isso muito mais interessante com os movimentos de câmera, com a forma que ele faz, é muito legal. E é sempre um combate 1 vs 1, você vai lutar contra um outro inimigo e vai vindo inimigos depois que você derrota, o foco dele é esse, né? Focar sempre em só um inimigo. Ele funciona muito bem, você só tem ataques fracos, ataques fortes e você tem o foco que você pode utilizar, que você meio que deixa os inimigos lentos e você consegue dar uma sequência de dano. Esse foco ele vai carregando conforme você ataca e é isso o combate. O combate não tem nada demais, ele não acrescenta nada depois que você vai jogando pra frente, mas ele é um combate muito competente e ele é divertido. Você também tem a esquiva, né? E ele, assim, por ser tão legal, tão meio coreografado ali, você acha o combate muito bonito e é sempre prazeroso você lutar no game. Talvez também, pelo fato do jogo ser curto e a gente não ter tanto combate assim, o combate não se sente desgastante nem repetitivo no decorrer do jogo, né? Porque se ele fosse um jogo maior, ele necessitaria de apresentar novidades no combate, mas aqui, né? Isso não precisa acontecer pelo fato da jornada da personagem ser mais curta e você ter momentos de combate breves. Não é full ação esse game aqui, tá? Mas eu achei bem legal o combate dele, assim como o primeiro ali é bem parecido, tá? Bem coreografado, bem ali cinematizado, que eu achei bem da hora. A gente tem ali os puzzles do game e a progressão, tá? E aqui a gente entra num meio walking simulator que ele é e a linearidade desse jogo. O Hellblade, ele é basicamente o que a galera chama de jogo filminho. E ele é isso, tá? Ele tem muitas cenas longas de caminhada, onde você tá escutando a Senua falando ali no seu ouvido. Você tem muitos momentos de conversas com personagens. Você tem muito momento ali de vozes, que às vezes também não é da Senua no seu ouvido, enquanto você tá andando e resolvendo alguns puzzles. Eu diria que o jogo é 70% andar puzzles, 30% combate. Por isso que eu falei que o combate, ele é muito pontual. Eu acho que eu tenho a sensação de que ele tem menos combate que o primeiro jogo, se não me falha a memória. Então assim, ele é um jogo nesse estilo. Você vai andar observando os belos cenários, ambientação e mudanças bruscas até de cenário em alguns casos. Que você vai observar esse jogo e você vai resolver puzzles. É basicamente isso. Os puzzles do jogo são muito simples e pra mim eles contam até como um ponto negativo. Porque eu acho que poderia ter uma variedadezinha a mais de puzzles. É um jogo muito curto. Então você repetir puzzles, você podia acrescentar. Porque os puzzles se resumem a você olhar formas, igual você tinha no primeiro jogo, né? Que você olhava aquelas runas. Lá aqui você também tem as runas. Então às vezes você precisa abrir uma porta. Aí você tem que procurar três runas, alinhar aquelas runas e acabou. E o segundo puzzle é basicamente você olhar pra uma bolha ou interagir com um objeto. Que ele vai alterar o cenário que você tá. Então os puzzles giram em torno disso. Você vai alterando o cenário, passa por um lugar. Aí mexe ali, altera. Basicamente isso. Então assim, eu achei que poderiam ter puzzles um pouquinho mais criativos. Talvez adicionar uns quatro puzzles, né? Tem dois. Um e o segundo que você vai alterando o cenário. Ele tem um diferente, mas é o mesmo objetivo alterar o cenário. Então poderia, sei lá, adicionar uns quatro puzzlezinhos. Que eu acho que seria bem interessante de ver nesse jogo. Ele poderia ficar um pouco mais dinâmico nesse quesito. Então acho que é um ponto negativo. Aí os puzzles, né? Em questão aos personagens também. A gente tem personagens aqui na trama. Que eu achei bem legal, né? No primeiro você se sentia muito mais lobo solitário. E aqui a gente tem personagens. O que torna o jogo meio que uma aventura. Quase assim, basicamente uma aventura. É uma aventura, vai. Você tem vários personagens ali. E esses personagens são legais. São interessantes. Eles têm as motivações que se aliam com a Senua. E você filtra até um carinho por esses personagens. Embora eles não estejam acompanhando você 100% do tempo. Você filtra um certo carinho por eles. Porque eles têm personalidades. Eles são interessantes, né? Embora seja bem breve ali os momentos que você está com eles. Eu acabei gostando sim dos personagens. E me deu alguns momentos mistos ali até em relação a eles, né? O que eu achei bacana aqui. E você não ter só a Senua ou foco 100% nela. Você ter outros personagens aí, né? E em questão a inimigos e chefes no jogo, né? Aliando um pouco até o que eu falei do combate. A gente tem inimigos que eles não variam tanto. Mas eles variam entre si. Tá ligado? Aquele inimigo que você tem um tipo de inimigo. Só que tem um inimigo que usa arco e flecha. Só um exemplo. Um outro usa escudo. Um usa lança. Então você tem meio que essas variações variam um pouquinho nos tipos de inimigos. Mas como o combate é muito breve. Como eu falei, são poucos momentos de combate. Mas você tem uma variação ok, talvez, ali dentro desse padrão. Porque você não vai ter tanto combate ali o tempo todo no game, né? E a gente tem os chefes. E os chefes, cara, eu tenho um sentimento um tanto misto. Talvez um pouco mais negativo. Porque eu vi nos teasers aqueles chefes épicos e tal. E eu falei, pô, bacana. E são épicos. Os visuais, o cenário desses chefes que você luta com eles são incríveis. A trilha sonora, mano. Tem um boss que ele é quase um boss rítmico. Assim, quase mesmo um boss rítmico. Eu gostei pra caramba do fato das coisas que acontecem irem meio que no ritmo da música. Mas as lutas de chefes, elas são lutas de chefes de cenário. Basicamente, é você andar por um obstáculo de cenário. Pra meio que chegar até o chefe, a grosso modo falando. Isso me decepcionou um pouco. Eu queria ter um pouquinho mais de combate com os inimigos épicos ali. Que você vê esses bichos e fala, pô, eu vou lutar com esse negócio aqui. Vai ser interessante. Nem que combinasse um pouquinho de cada, né? Mas não, mano. Você basicamente não vai encostar a sua espada nos chefes. E isso é um pouco triste. Eu achei que poderia ser um pouco melhor esse ponto aqui, inclusive, né? O jogo é bem curtinho, cara. Cinco, seis horas você terminou ele. Tá? Então, assim, ele é um foco pra ser rápido mesmo. Eu acredito que sim. É possível fazer um Hellblade maior, cara. Se eles adicionar mais tipos de inimigos. Alguma coisinha ou outra a mais no combate. E mais puzzles. Dá pra você continuar um pouco mais nele ali. Mas, no geral, o tempo dele é bom, né? Até porque é um jogo que a gente vai jogar pelo Game Pass ali. Né? Você não vai tá pagando por ele. O que muita gente mede o tempo pelo valor gasto, né? E nesse caso, isso meio que não se aplica. Então, assim, é um joguinho bem curtinho. E isso não faz ele ficar enjoativo. E funciona da maneira que ele é. Você tem momentos de caminhada. Muito momento de você ouvindo coisas e andando. Alguns momentos de combate que não tem tanta variedade. Isso acaba funcionando justamente porque o tempo desse jogo é curto. E, consequentemente, ele tá num serviço. O que dá pra você relevar esse tempo. Então, todo esse quesito acaba ajudando um pouco o Hellblade 2 nesse ponto, né? Mas, vamos falar aqui dos pontos negativos do jogo. Eu já mencionei aqui no vídeo, né? No decorrer do vídeo, alguns. Eu vou repontuar eles. Mas, tem um que eu tive que foram bugs, tá? Eu tive uns probleminhas de bugs. Numa parte, principalmente, que o chão afundou. Tipo, o chão subiu. Será que aconteceu? Eu sei que meu personagem ficou tampado pelo chão. As folhas da planta bugou como se não estivesse carregando. Eu reiniciei o jogo. O jogo não voltou. Aí, né? Eu já tava na metade do jogo. Eu atualizei o meu drive. Que eu não tinha feito isso. E aí, voltou ao normal. E, inclusive, eu ganhei bastante FPS feito isso. Devia ter feito isso desde o início. Então, não sei se eu posso falar se foi um bug do jogo. Ou se foi porque eu não atualizei os drivers. Mas, ao mesmo tempo, acho que também é culpa do jogo, né? Mas, enfim. Foi o que eu tive aí de problema de bug. Fora isso, o jogo rodou normalmente no meu computador. E, né? Tem esses pontos que eu falei negativos, né? O jogo, ele tem ali chefes que poderiam ter batalhas mais interessantes, na minha opinião. E a variação de puzzles poderia melhorar, né? O 1 também tem pouco puzzle, né? Mas, o ideal é ser uma evolução. E uma evolução boa do 1. Porque o 1 tem muito que dá pra você melhorar. E eu achei que eles poderiam fazer isso, né? Então, esses são os meus pontos mais negativos pra esse jogo. Mas, assim. Ainda tenho alguns pontos sobre Hellblade. Que é o fato do público. Do que você espera pra esse jogo. Se você tá esperando um jogo full ação, ação o tempo todo. Você vai se enganar pelo começo dele. Porque a maior parte do tempo é muito andar e fazer puzzles. Então, é uma caminhada, uma jornada de caminhada com alguns pontos de combate. Tá? Eu diria isso. Então, se você não quer um jogo extremamente linear. Por exemplo, você tem alguns coletáveis ali. Que você pode pegar. Mas, ele é extremamente linear. Basicamente, corredores que você vai andar. No máximo, você tem uma bifurcaçãozinha quando você vai resolver um puzzle ali. E é um jogo que você vai ler. Ouvir muito diálogo ali. Você não vai ter ação o tempo todo. Você provavelmente não vai curtir o Hellblade 2. Agora, se você quer ter uma experiência mais narrativa. Né? Andar. Observar com calma. Né? Ver a direção de arte do game. Né? A história bacaninha do jogo e tal. Né? O combate é legal. Não tem o tempo todo, mas é legal. Ele tem ali aquele momento que você vai ter o combate. Que você vai falar. Nossa, bacana. Né? Aí sim, provavelmente, tu vai curtir o Hellblade 2. Né? Então, tem esse tipo aí. Ele pode agradar um tipo de público. Mas, outro tipo de público, talvez, possa ficar, achar ele meio parado. Né? Em muitos momentos. E aí, vai de você, né? Mas, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo dar uma olhada. Né? Não é como se você fosse perder um rim pra jogar esse jogo. Como é a maioria dos lançamentos. Porque ele tá no serviço ali. Então, acho que vale a pena todo mundo conferir. Ver se realmente você vai curtir o jogo ou não. Ele é bem curtinho, né? Dependendo de uma tarde de sábado, no fim de semana. Se tiver de boa. Você vai conseguir terminar ele. E eu acho que você vai curtir. No geral, é um jogo que tem mais prós do que contra pra mim. É um jogo que vale a pena, claro, você testar aí. E eu achei ele muito legal. Ele não é um jogo que vai ser gote pra mim. Assim como eu falei do Stellar, né? Ele não é aquele gote nem nada. Né? Mas, ele é uma experiência bacana. É um jogo divertido. E é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.